O papel da escola não é só ensinar a ler, o papel da escola não é só ensinar a fazer contas, não é só ensinar onde nascem os rios ou como se formam os fenómenos geológicos. A função fundamental da escola é fazer de nós cidadãos livres. E a liberdade assenta, em primeiro lugar, nessa capacidade de ter o acesso ao conhecimento, a capacidade de sentir, de interagir e de sermos cidadãos. Segundo a Comissão Europeia, a maioria dos alunos que hoje frequentam o sistema de ensino vão ao longo da sua vida vir a exercer profissões que não foram sequer inventadas. Não foram sequer inventadas. Portanto, uma escola que forme simplesmente para as profissões que já foram criadas no passado é uma escola que não cumpre a sua função para o futuro. A escola que cumpre a sua função para o futuro é a escola que nos permite sair daqui com as ferramentas necessárias, a continuar a aprender ao longo de toda a vida, a sermos capazes de ter a sensibilidade e o conhecimento suficiente para respondermos às diferentes oportunidades que a vida vai seguramente oferecer-nos ao longo de toda a nossa vida.